A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, quanto mais assustarmos eles, mais felizes eles ficam É só não ultrapassar esse limite, senão a experiência sai bem cara e traumática Então tá bom Tempestade, abrigos Vocês, vamos vender isso aqui Estregar isso aqui, estregar isso aqui Expedição, vamos Nesse aqui Comprevisão da segurança Ganhamos 1 milhão e 500 de dinheiro Cerca de aço pesado, eletrificado Aí sim Foi nada bonito, mas o Dr. Wu e os cientistas dele parecem ter conseguido os dados que procuravam Então, bom trabalho E agradeça por não termos que limpar a sujeira Lambert, desligando Não entendi o que eles estão fazendo nas instalações Eles já devem ter coletado dados suficientes de antigos eventos anômanos Nas ilhas, para avaliar como os dinos atacam e matam uns aos outros E a nós também Algo Está acontecendo Algo Que eu pretendo descobrir Com certeza eles estão tentando fazer os híbridos do filme Por isso que eles querem essas coisas Ah, o lucro, vou precisar fazer outra coisa Acho que agora que acabou a missão eles vão parar de quebrar o cercado ali O que eu fiz? Que eu já ia ter esquecido de... É... Aqui, né Que eu tirei o negócio de botar dinossauro Porque eu estava falido E como vocês lidam com uma população grande? Tá, vocês aceitam mais população Chega quebrada aonde? Pera Eita Será os apilosauros ali? Não, na verdade... Acredo essa galera aqui Equipe da guarda florestal vem aqui Conserta a cerca Vou ter que colocar esses anquilosauros daqui Porque eles não estão confortáveis Por ter muita gente nesse lugar Deixa eu ver se eu consigo botar uma cerca aqui Uma mini cerca Acho que um espaço muito pequeno eles também não vão gostar Talvez vou montar um negócio aqui Nessa área Deixa eu tirar as florestas daqui Pera, agora tem que ter dinossauro fugitivo? Ah, adicionar tarefa... Um dinossauro fugitivo Um dinossauro morto Pelo visto os dinossauro estavam brigando entre eles enquanto essa coisa acontecia aqui A cerca já está consertada Eu vou fazer o seguinte Vou botar eles aqui dentro Eu vou fazer um cercadinho para esses anquilosauros Só que eles não estão querendo ficar ali direito nenhum Eles querem espaço Vou fazer aqui 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 Essa é a área dos híbridos Posso fazer lá Menorzinho Do que eu gostaria de fazer Só quero que os anquilosauros fiquem bem aqui dentro Vou botar uma aguinha aqui Um alimentador de herbívoros Pera ai Triceratras bebendo Eu nem tenho triceratras mas posso fazer um Então aguenta ai Apanho um negócio desse aqui Eu quero sedar agora os anquilosauros Cadê o outro? Pera ai Tem um dinossauro ameaça no parque? Cadê? Cadê? Aqui A entrega foi feita Esqueci de abrir os abrigos A entrega foi feita Senhoras e senhores Pedem tudo Depois de vocês tranquilizarem isso ai Vem aqui tranquilizarem esse aqui Vamos colocar ele no outro cercado lá Esse outro cercado Vamos colocar um negócio de visualização aqui Vamos colocar um negócio de visualização aqui Acho que pra dois anquilosauros Acho que pra dois anquilosauros tá bom esse cercado aqui Puxo pra cá E faço outro cercado de híbridos aqui Transporte iniciado Dinossauro que morreu Eu já tirei os dinossauros mortos Então os que estavam sedados aqui Eu vou... Pegar ele Colocar aqui Cadê o outro Que tinha sedado Ele tá no meio da floresta aqui Espinhudo Vem pra cá E com isso Acho que eles vão ficar mais de boa Tem mais alguém que tá desconfortável aí com as coisas O alimentador precisa ser reabastecido Qual deles? Um dos de Lofossauros Ok Equipe Reabastece Agora sim vamos ver os fósseis aqui Esse aqui pode vender Estrai Estrai Vou construir um hotel agora com o dinheiro que eu tô aqui Porque agora tá sobrando dinheiro Transporte duas peças em emendamento Pode colocar aqui Estrada E E Já tá vindo os dois aí O Anglossauro vocês estão confortáveis O meu de Plodocus tá de boa Tá, aceita até mais pelo visto Galo, como é que você tá? Galo De boa também Os Coritossauros estão bem tranquilos Acho que eu vou botar um Tenceratops aqui nesse cercado Vamos fazer dois No lugar dos Anquilossauros que estão bravinhos A capacidade do parque tá baixa É por isso que tá ruim Mas se terminar o hotel vai melhorar A expedição Vamos fazer aqui Tecnologia Construções Monotrilhas Sem condições de fazer isso agora Melhoria de energia Centro de expedições Poço da guarda florestal Programação do helicóptero da OC Permite mais uma tarefa Desenvolve seu trabalho do jeito que está Se você fosse uma criança Eu te daria Uma estrelinha Por ter cumprido aquele contrato dos visitantes Opa Desbloqueamos a terceira ilha Só porque agora eu tava gostando dessa ilha Destaques da ilha Empreitada sem sucesso Salve a ilha da ruína financeira Destrua infraestrutura que não deu certo Eu planeio seu próprio caminho para o sucesso E que não gosto Eu não gosto Mas eu sei que você gosta Deixe os visitantes partidos Do dinossauro com novas ferramentas de visibilidade Como a girosfera Eu vou pra ilha então Mais um desafio Afinal é a campanha Então a gente não precisa ficar na ilha pra sempre Mas com certeza quando eu vou jogar sem estar gravando Eu vou ficar na ilha um bom tempo Fazendo muita coisa Uma coisa Certo Mas eu acho que eu vou ficar na semana Que coisa Um parque de diversões Em cima de outro abandonado Não foram poupadas despesas como Raymond diria Uma preservação biológica Você deve ter ouvido falar, pelo menos a parte que não era confidencial Um dos seus predecessores era o responsável por essa ilha As coisas não saíram muito bem pra ele Mas aqui está a sua oportunidade de ter sucesso onde ele fracassou Você precisa ter muito cuidado ao planejar como vai ganhar dinheiro E como ter um negócio lucrativo Pode ter certeza Centro de inovação, o que é isso? Olha, pessoalmente eu não me importo com a quantidade de edifícios Mas eu aprendi há muito tempo que menos nunca é mais Mais é mais Então construa mais, tá? Existem três funções de operações específicas das divisões Ciência, inovação e segurança Centro de visitantes dão fundos com uma reputação com cada divisão Você pode ter vários centros de visitantes do mesmo tipo para conseguir ainda mais fundos Eu não queria me livrar disso porque aparentemente vai me dar bastante dinheiro Mas eu não tenho muita opção Tem um grande espaço aqui pra esse lado Na real, é, tem espaço pra cá também Não tem muito espaço nesse parque, mas dá pra aproveitar Eu acho que eu vou ter que desconstruir isso aqui mesmo Quanto que eu ganho? Desconstruir isso aqui É um milhão e cem? Tá, vai ter que dar Estamos sem energia Não tem nem estação de energia Então eu vou ter que desconstruir mais coisas Fliperama, restaurante, souvenir, loja de roupas, lanchonete, loja de brinquedos Bar, vamos tirar o bar Roupas, souvenir Mas aqui realmente não tem quase nada que a gente pode aproveitar Porque se eu manter essas construções aqui Embora elas vão me dar de algum dinheiro Não tem como eu fazer mais nada Eu preciso conseguir um negócio de energia É, sair daqui é realmente um difícil começo Um negócio de energia Preciso de 500 mil De fósseis eu vou deixar Vou tirar essa loja de brinquedos Fliperama eu vou deixar Depois eu vou repor essas ponções Mas por enquanto não dá Restaurante e lojonete não precisam ter os dois Vou deixar só o restaurante Que com certeza deve ser melhor Vamos botar um negócio de energia Bem aqui no limite do parque Pode ser, eu queria colocar ele mais pra cá Estrada vem daqui pra cá Estamos com 100 mil de dinheiro só O monotrilho está sem energia O monotrilho está incompleto Avaliação das instalações Dos transportes Os visitantes não gostam de promover demais Do ponto de chegada até as atacações observáveis Aumenta a cobertura dos transportes E nos ajude a descansar as pernas Mostrou monotrilhos para criar rotas mais eficientes Do ponto de chegada até destinos distantes Mostrou caminhos diretos e eficientes Também ajuda a minimizar as instantes viajadas A questão é que eu não posso ter esse negócio aqui agora 150 mil para tirar essa estação de monotrilha Eu nem tenho como precisar monotrilha agora Então calma Vamos tirar todo esse monotrilha aqui Pegar esse dinheiro aí Que vai ser útil para alguma coisa Aqui está sem energia ainda Isso aqui tira Vou puxar um poste Vindo da rua aqui Porque eu não quero Botar ela no meio das minhas atrações Só tenho uma sem energia agora Sem subestação Só botar uma aqui Não decolou nenhuma Pronto Eita funcional Aqui é a barra de aço pesado Vamos tentar fazer com ela mesmo Desse lado aqui Nem cerca tem O meu dinheiro está indo embora Possivelmente eu vou ter que tirar mais uma das lojas ali Que eu não vou ter dinheiro para fazer nada Se eu conseguir botar algum dinossauro Eu construo de novo essas coisas Vou ter o centro de fósseis aqui também Beleza O que eu posso fazer com esse dinheiro agora? Vou pegar a Corex Sua vale é ser 23 Quilossauro seria bom Embora seja caro Quilossauro seria bem caro Vou começar com um Triceratops E um Coritossauro O que é isso aqui no fundo? Uma estação de... Ah, não Eu não vi que tinha Esse bagulho aqui Não, vamos jogar então Calma aí Temos uma estação elétrica aqui atrás Os postes estão saindo daqui? Não Só puxada aqui pra cá Aqui pra cá Uma subestação aqui Liga aqui Beleza, energia ligada Então agora eu preciso fechar essa cerca aqui Vou fazer com aço leve agora Só pra economizar Porque realmente não dá pra gastar muito no momento Mas depois eu refaço a cerca Se bem que se eu refazer vai ser só despesa a mais Vamos fazer já com o material certo Então aço pesado vem pra cá Beleza, guarda-se lá daqui Tá, quase deu pra terminar a construção Vamos tirar a loja de brinquedos Loja de souvenir Então aqui eu já fechei o portão Ótimo O que que dá pra começar pegando aí Pode ser um... Na verdade eu preciso mostrar uma coisa pra ele ser alimentar Senão não adianta pegar e colocar aqui Na verdade de preferência seria bom colocar um carnívoro primeiro O carnívoro vai me dar mais dinheiro Vamos tirar esse triperama Essa lanchonete aqui Agora a gente põe um negócio dele de carnívoro O meu lucro por minuto não tá nada bom O dilufossário é com 460 mil Vou colocar Então tira a loja de fósseis Não vou fazer nada com ela mesmo O bar pode sair Restaurante eu vou deixar Esse aqui tira Vamos vir aqui E fazer um dilufossauro Tomara que não fale Se falhar eu tô falido O restaurante tem que deixar Porque senão eles não vão ter onde se alimentar Vou tentar pegar um contrato Vou até esquecer disso Descobrir dois fósseis de pequenos herbívoros Não deixe essa oportunidade passar Tá bom Queria muito ter deixado aquela construção ali No parque Que ela recebe de inovação Mas é muito caro E só graças àquilo que minha renda ficou positiva Então eu não tinha condições de deixar Esse caminho aqui pode tirar Não tá sendo usado pra nada Não tá sendo usado pra nada Vai lá dilufossauros Acredito que você vai conseguir viver Talvez eu tenha escolhido um dinossauro muito caro pra começar Mas ele vai me dar retorno Isso que importa Até o cercado Acho que nem era necessário ter feito tudo isso pesado Pra um dinossauro do tamanho dele Mas depois eu posso colocar E colocar um carnívoro maior Enquanto eu não consegui construir O negócio da guarda florestal também Eu tô ferrado O negócio da guarda florestal também 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 O que é isso? O que é isso? O preço do restaurante aqui vai ser 15. O que está vendendo aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora me traga dinheiro, por favor. Muitos predadores também se guiam por esse sentido. O lucro está em menos 6 mil ainda. Se os visitantes começam a aumentar, acho que vai melhorar essa situação. Mas por enquanto está os... Daqui a pouco eles chegam a visitar o nosso parque, eu acho. Na real, de onde eles estão vindo? Se eu tirei o monotrigir que estava aqui? O que é o mistério? De onde está vindo os visitantes? E o ponto de chegada. Mas dá para demolir isso. Que bizarro. Ah, já surgiu uma galera do nada, que é uns fantasmas. O lucro já está em 30 mil por minuto. O carnívoro fez a diferença. A galera não resiste a ver dente. O cuspidor está curioso. Para os visitantes. Essa cerca não é muito segura para o Dilophosaurus. Porque se ele vier até a pontinha aqui. Cuspir o veneno na cara de alguém aqui. É processo na hora. Ainda bem que não colocaram essa mecânica dele cuspir veneno. Senão tinha ferrado tudo aqui já. Aí, beleza. Está bem ferrado que o dente de onde o Dilophosaurus passa aqui. Uma rabada e o Dilophosaurus morre. Ainda bem que ele vai ser blindão. Vamos ver o que acontece. Ele pode acabar entrando em pânico. Para ficar perto do Dilophosaurus. Mas acho que se matar eles não vão. Já foi para comida. A nossa linha deve ter aumentado agora. 45 mil. O cuspidor já avistou um novo amiguinho de cercado dele. Vocês estão brigando entre vocês? Estão só conversando. Não é se não estão brigando. Isso. Amiguinho. Se vocês ficarem só se matando, vocês não vão me ajudar em nada. O Dilophosaurus antes. Mais um Dilophosaurus para brincar. Aumentar nossa renda. Esse aqui vai ser o blindado. Ciência. Libere um Baryonyx. Com a modificação de envelhecimento cerebral. Eu nem tenho o gênero desse bicho. Vou repulsar. Tem o que fazer? O que a gente tem aqui nas expedições de novo? A gente tem a expedição que eu estava fazendo na outra ilha. Ele está começando aqui. Torossauro. Diplodoco. Brachiosauro. Nossa. Agora estou gostando. Parasoboboblá. Brachiosauro. Diplodoco. Maiasauro. Cacorex. Parasauro. E aqui. E aqui. Galimino. X-sino. Sei lá. Ceratossauro só. Tiranossauro. Já temos o gênero do tiranossauro. Para pesquisar aqui. Deixa eu terminar o que está fazendo ali primeiro. A gente tem que achar o gênero de um carnívoro. E de herbívoros pequenos. Hotel 750 mil ainda não dá. Doença contraída. Já vamos mandar a nossa equipe lá. Espero que a gente consiga se curar. Isso aí. Qual a doença que é? Resfriado. Ah, tadinho dele. Olha o blindado. Será que você espirra? Seria legal se espirrasse. Já está indo lá a nossa equipe habilitada para essas ocasiões. Agora lá o blindado que ele está doente. Tadinho. Mais uma vez ali o dilofossauro passa de vergonha. Ocupação de um carnívoro em um laboratório de criação Remond. Ok, vamos fazer então. Mais um dilofossauro está ocupado. Pronto. Posso fazer um cercado aqui para baixo. Vou me livrar dessas árvores aqui para enxergar o que eu vou fazer. Vou fazer um cercado de pequenos herbívoros ali. Esses que não podem ficar com ninguém porque senão eles morrem. Então vou fazer com um cerca leve mesmo. Não precisa ser essa pesadona aí. Eu sei que o de criação Remond eu acho que eu posso deixar para cá. Negócio de visita para cá. Então por enquanto eu vou colocar aqui, aqui, aqui. 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 Não vou deixar ele muito grande, porque acho que dá para fazer mais um aqui desse outro lado. Não vou deixar ele muito grande, porque acho que dá para fazer mais um aqui desse outro lado. Vamos colocar um portão aqui. Vamos colocar um portão aqui, pode ser. Um desse aqui. Acho que isso foi moleza para você. Só não faz a gente se sentir inferior. Realmente, você se acha pouco É preciso ter amor pelo que faz, certo? Essa é a mentalidade da divisão de entretenimento Mostrar trabalho Você mostrou como se faz na ilha Tacanho E isso merece um prêmio Coloca um desse aqui Libera o urinossauro Você vai ser o veneno Só quem é das antigas do YouTube vai entender essa Sem substações, vamos colocar... Sem substações, mas tem uma antena do lado Falta só o laboratório de criação e a gente já pode fazer mais dinossauros Vamos tentar pegar mais um contrato aqui O Isaac está quase gostando de mim já Mais uma missão dele e acho que a gente consegue fazer alguma coisa Ceratossauro bebê, ainda nem tem um ceratossauro Vai ser difícil colocar um cercado com outro negócio de criação Dá para colocar um ceratossauro aqui, mas vai ficar bem apertado Ah, esqueci dos fósseis, né? Estrela o DNA desse aqui, extraordinário desse aqui Torossauro, qual que é esse? Nem sei Vai lá ver Eu sei que já lidou com serviços assim anteriormente Então este contrato não deve ser nada de outro mundo para você Para vender três peças de puritossauro Ah, dá para fazer isso Como as coisas são caras nesse jogo A galera está tipo aqui, ué, não tem nada nesse lugar O que a gente está fazendo aqui? Ah, esses 400 mil estão demorando, hein? 100 mil por minuto e demora muito Hoje o Confossauro não desistiu de tentar matar os Anquilosauros aqui Só estão passando vergonha Ok, população, vocês estão ok A gente está conversando entre eles Ah, não dá para matar esses bichos não, velho Esquece Aqui eu vou ter que tirar um pouco da água Porque senão eu não consigo colocar o meu cercado, né? Põe bem para cá, é isso? Puxa essa estrada Ah, mais um da raça do Tesseractops Vamos pesquisar agora Vamos pesquisar agora Maiasauro Maiasauro? Odeio Nonico Odeio Nonico Acho que é um carnívoro pequeno Agora que eu vou ficar fazendo coritossauro para vender Para cumprir a missão ali Para cumprir a missão ali Simergia, é claro que está simergia Simergia, é claro que está simergia Sempre está Ah, é você Eu odeio Nonico Ah, é você Vou libertar aqui o corelho Não vou nem botar nome né Porque eu vou vender de qualquer jeito Então Você não merece nem Que a gente veja a sua saída Ah, vai sair logo aí Vou começar a incubar outro A capacidade do parque está baixa A capacidade do parque está baixa Faz tempo que eu não tento sedar um desses né Vamos ver Vamos ver Vocês já ficam por aqui Porque a gente tem mais um para sedar ali Vamos ver Reposicionando Virei o helicóptero meu querido Oh yeah, acertei Isso pode ser acanado Se escondeu é sacanagem né Se escondeu eu não quero mais O helicóptero vem aqui e ceda esse queridinho aqui O helicóptero vem aqui e ceda esse queridinho aqui Acho que aqui eu posso fazer a ala dos Triceratops e afins Deixa eu ver aqui Triceratops e informações Deixa eu botar um carnívoro Se eu botar um carnívoro eu vou ganhar muito mais dinheiro Mas Eu falei que aqui eu ia botar os dinossauros mais quietinhos né Então vamos botar aqui um ruangossauro Ah Já cedou aqui Pode vender Só um e a gente completa a missão Minha equipe Já pode vender aqui E cedar o bicho Expedições Vamos para a expedição do Torossauro e Tiranossauro Pode botar outro ruangossauro na fila aí Pode botar outro ruangossauro na fila aí Pode botar outro ruangossauro na fila aí Tá sedado Vem para cá Vende E aí a gente encerre essa missão, finalmente O Angusauro está pronto para ser libertado, então vai lá meu filho Você vai ser o Zang, vai ser o nome japonês, apesar que você vem da Ásia Você compriu os objetivos da missão e assegurou uma vitória, eu não esperava menos Vamos fazer um contrato da ciência Saiu outro Agora vamos incubar um Edmond Tossauro Só vai demorar um pouquinho Isso vai ser o Zang O alimentador precisa de reabastecimento, com certeza meu querido Há caminho para reabastecer o alimentador Eu posso até aumentar esse cercado Um pouco para baixo Deixa eu ver qual é o limite que eu posso fazer O limite é aqui Eu vou puxando com uma outra cerca Antes de eu desfazer aquela Não vou fazer tão maior Eu só quero que eles tenham mais espaço Porque eu pretendo colocar mais espécies aqui Agora eu posso tirar esse aqui, esse aqui, esse aqui Beleza Solta aí o Edmond Tossauro Solta aí o Edmond Tossauro Vamos ligar por aí que tem que poder soltar Vamos ligar por aí que tem que poder soltar Vamos ligar Aqui a gente tem que botar outro negócio de observação Aqui a gente tem que botar outro negócio de observação Aqui a gente tem que botar outro negócio de observação Ou aqui 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 Vamos lá, volta do Edu, Dudu e Du O DH Corex, eu sei lá para onde ele foi Esse aqui aceita bastante viver em grupo Esse aqui também até Por que o social dele está tão baixo Ah, porque tem que ser mais um DH Corex Ok, vamos fazer mais um DH Corex, sem problema DH Corex, desculpa aí hein Esse vai ser o Rex então Na verdade é só o Draco A avaliação do parque está horrível Preciso muito construir um hotel logo Variedade baixa, como assim? Tem um monte de dinossauro diferente aí Tem um monte de dinossauro Tem um monte de dinossauro Tem um monte de dinossauro Eu nunca recebo mensagem na Steam, mas quando eu estou gravando é outra coisa Como é que vocês se dão em população grande? Tem uma sensação bem, ótimo saber disso Tá, não falhou aparentemente, vamos lá soltar ele, aí o outro vai ficar mais suave Tá, se o primeiro foi o Dracos, beleza, mal foi ele Pronto Agora acho que vocês estão de boa aí, né? Social está em 2 Tá, então eles vão ficar aí super de boa agora Vou dar uma salvada aqui E dar uma pausa porque já deu bastante tempo Tchau 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 Tchau